Música E ae seus loucos Como que tu ta hoje em Hoje o vídeo não é vídeo de reaceno Hoje é vídeo de responder perguntas Vou colocar a boca no balão Hoje a gente vai falar, vamos falar mesmo Deixa eu falar um negócio, eu to chocada Porque eu postei lá no meu Instagram Postei aqui no Youtube também Pra vocês mandarem perguntas que eu ia fazer um Indie Responde Meu anjo, deve ter mais de 200 perguntas Acho que mais até Isso aí é só no Youtube Juntando o Youtube com o Instagram Eu nem sei, vai ter hoje o primeiro capítulo Da minissérie Indie Responde Outra coisa Eu hoje passei 10 horas do dia separando Porque o que eu fiz? Eu arrumei tudo certinho aí no canal Se você clicar na aba playlist ali Vai ter playlist de vídeo e reação de música De batalhas e de compilados Pra tá tudo separadinho Na hora que você quiser assistir Se você não quer assistir compilado Você só clica na playlist de compilado Que eu coloquei todos Desde o começo do canal Até o presente dia Estão todos separados nessas playlists aí Demorou horas Mas eu espero que você goste Assim fica mais fácil de você conseguir achar o que você quer assistir Vou ler o nome também Andy Sue mandou Se não fosse o rap Qual outro estilo musical seguiria a carreira? Beijos, amo você Super beijo Seria o reggae Com certeza Eu sou apaixonada por reggae Próximo Correndo Correndo Santos Santos Se você tivesse que batalhar com o MC do momento Vixe Maria Com quem você batalharia Manda um abraço Um super beijo pra você Santos Ih, agora ferrou sim O MC do momento Não sei se do momento Eu escolheria a Clara Lima pra batalhar Ela não batalha mais Mas eu escolheria Assim ó Supondo que eu fosse muito boa Entendeu? Porque a Clara Lima rima pra caramba Então eu teria que ser muito boa Mas eu escolheria ela Porque eu acho que ela rima muito A Lia também rima muito Eu curto muito Enfim Tem vários na real O AAA.BBB Ok Mandou Como faz para ser tão linda? Passo nervoso Muito nervoso Felipe Antônio Qual MC da Ah, começou lá Vocês gostam de safadeza, né? Vocês estão querendo me complicar Já começou Qual MC da cena de batalha você pegaria? Da cena das batalhas que eu pegaria? Mas vocês tem que dar nome, gente Porque são muitos Faz assim Três Escolhe um dos três Porque são muitos, cara Eu não consigo pensar em um Vamos lá O FPS oficial Qual música você mais está ouvindo? Cara, são várias Deixa eu pensar Deixa eu escolher uma Eu estou viciada em várias Na real Essa música é um escândalo Aliás, eu estou viciada em todas A Doge assim Sem comentários Não tem condição com essa mulher Entendeu? Não dá, não dá, não dá Vamos lá Próximo Qual? O ZZZZ Mandou Qual sua série favorita? Eu não sou Já falei Eu não sou muito Do universo das séries Assim Mas eu estou assistindo uma Que eu amo Que eu amei Até indiquei no meu Instagram Chama Anne Que é de uma menininha Cara, é maravilhosa Mas outra que eu gosto muito Que eu assisti É Breaking Bad O João Vitor Oliveira Mandou O que te fez começar a ouvir rap? Parabéns pelo seu trampo Muito obrigada, João Enfim O que me fez começar a ouvir rap? Não sei, cara Tipo assim Eu sempre gostei muito de música Eu consigo lembrar que desde pequena Eu sempre gostei muito de música E música sempre foi uma coisa Que esteve muito presente na minha vida Meu irmão é músico Minha mãe sempre Enfim Na nossa casa ele sempre esteve Muito, muito presente em música Então eu acho que a música em si Sempre Não sei Num momento assim Exato, entendeu? A lembrança que eu tenho É que música sempre esteve presente Todos os gêneros musicais E as minhas referências aí na música Foi de fato o meu irmão E a minha mãe Que eu ouvia junto O que eles estavam ouvindo, entendeu? E graças a Deus Eles tinham um gosto Tinham e tem um gosto musical muito bom Então eu tive Cara, uma bagagem muito foda aí De coisas muito, muito boas Que eles escutavam E eu escutava junto G-W-Y-S-K Por que seu nome é Agri-Doce? O meu nome não é Agri-Doce O meu nome é Angiro-Já Indira-Já O Agri-Doce é aqui do canal, né? Podemos dizer até um apelido, né? Eu amo quando vocês me chamam de Agri Acho tão fofa Mas o porquê do Agri-Doce é por essa questão de ser O que é uma coisa agri-doce? Uma coisa doce? Uma coisa salgada? Uma coisa azeda? Por eu ter... Eu acho que eu tenho esses vários lados em mim E eu posso ser muito doce Eu posso ser uma pimenta O Ki-Kirian Ki-Rian, acho que é Extreme Mandou Como foi pra você ver seu canal crescer assim E ver que as pessoas gostam muito não só da sua reação Mas do que você passa Essa energia e emoção pras pessoas É muito gratificante Muito, muito gratificante mesmo Eu faço com muito carinho Com muito amor Com muita dedicação E a regra número um aqui É não ter regras Mas a real é tipo É sinceridade, entendeu? A minha ideia com o canal sempre foi Tipo assim É... Como se a gente estivesse ouvindo a música junto em casa, entendeu? Eu chamo um amigo Deixa eu te mostrar um som aqui E ter essa sinceridade aí na hora De ouvir essa música, entendeu? E eu acho que vocês conseguem sentir isso Então eu sou muito grata, muito grata O Civaldo Guerreiro mandou Começou a ouvir rap com quantos anos? Quem é a sua maior inspiração no rap? Salve Super salve pra você Eu não lembro quantos anos Assim como eu respondi Na resposta Na pergunta anterior aí Música sempre foi algo Que esteve muito presente Desde pequenininha Na real Eu gostava tipo De escrever E de cantar Eu tinha muita vergonha E eu cantava escondido Tipo eu lembro que eu pedia Pra meu irmão tocar violão Pra eu cantar Só que aí eu falava Você não pode olhar pra mim E colocava o travesseiro Na frente dele E ele tocava o violão Pra eu poder cantar Ele não podia me olhar Senão eu ficava tímida As coisas, né? Mas enfim A minha maior inspiração no rap Cara, tem várias na real Várias Sabe o que eu lembro muito De ouvir? Muito, assim Eu lembro de ouvir muito Carol Conká E eu achava E ainda acho Tipo genial As músicas que ela fazia A maneira que ela conseguia Se expressar E eu me identificava muito Com as coisas que ela cantava Então assim Na real são várias Mas vou falar Carol Conká Porque eu lembro que É uma que eu ouvia bastante Sabe? E eu curto muito Até hoje Vi Silva perguntou Quando começou o seu canal Conte um pouco sobre a história dele Vamos ver Quando começou o canal Vamos ver aqui na data Que a gente tem a data exata Entendeu? Porque aqui a gente trabalha com provas Tem uma amiga que fala A gente trabalha com provas Dia 30 de maio de 2017 Foi quando eu criei o canal E eu tipo A cada dia que passa Eu percebo que Era pra ser Entendeu? Tipo assim Acho que foi uma soma de fatores Aí Pro nascimento do canal Mas assim Ele continua até hoje E graças a Deus Vai indo muito bem E eu amo muito o que eu faço Então tipo Tem muito amor Muita dedicação no que eu faço Isso só me leva a crer Que era pra ser Entendeu? Tipo Como eu falei Eu repito Eu sempre fui apaixonada por música E aqui eu achei Um espaço pra falar disso Pra falar de música Seja música minha Seja música de outras pessoas Música Entendeu? Então tipo assim Eu acho que na real Era pra ser Desde o início Se não fosse o canal Seria algo Que iria terminar Como música Hoje eu consigo Entender e ver isso E a Nunes perguntou Por que você não faz react Com o cabelo solto? Eu faço sim Tem cabelo solto Tem coque no cabelo Tem chiquinha de lado Tem chiquinha dos dois lá Tem tudo quanto é tipo Só você dá uma olhada nos vídeos aí Que tem cabelo solto Sim senhor Jeff perguntou Quantas tatuagens você tem Alguma com um significado Muito forte pra você Quantos anos fez a sua primeira tatuagem Manda um salve Um super salve pra você Jeff Nossa são várias perguntas Vamos lá Vamos lá Quanto que toda tatuagem minha Tem um significado especial pra mim Eu sou muito chata com tatuagem Tipo Eu tenho tatuagem por exemplo Que eu demorei um ano e meio Pra escolher Na real eu já sabia Mas eu fiquei um ano e meio Estudando aquela tatuagem E trabalhando na minha cabeça Que é o Ganesha Que eu tenho nas minhas costas Tem foto no meu Instagram Se você não me segue ver lá E eu fiquei estudando Sobre a tatuagem Entendeu Então eu sou muito chata com tatuagem Embora eu tenha várias Eu não sou assim Tipo Ai me deu cinco minutos Vou lá e fiz Tem que ter um significado pra mim Mas assim Embora todas tenham um significado pra mim Eu acho que a que mais tem um significado Com certeza é esta daqui Que é o nome do meu irmão mais velho E aqui eu tenho a data do aniversário do meu irmão mais novo Outra Muito muito especial Que aí cai na sua segunda pergunta Quantos anos fez a sua primeira tatuagem Eu tinha 16 Quando eu fiz a minha primeira tatuagem E foi a que eu tenho aqui no ombro Que é uma clave de sol Que foi uma homenagem ao meu irmão Daqui o Yuri Que a minha mãe também tem igual Minha mãe fez primeiro por sinal E depois eu fiz Porque como eu disse Ele era músico e tal E ele queria muito fazer essa tatuagem Quando criou o canal Já falei Do GL Underline Lucas Essa eu já respondi Quais as dificuldades teve para prosseguir Beijos Vamos no seu canal Essas dificuldades Cara foram Assim Falando na parte prática Eu sempre fui muito lesada Com esses negócios de computador De celular Sabe Então tipo assim Eu nunca pensei em editar vídeo Por exemplo Em fazer nada dessas Tudo essas coisas que a gente faz Sabe Então tipo No começo Meu Nossa eu penei muito Para aprender a editar Até hoje eu não sei Tipo assim É o básico Mas para mim é algo que Cara eu aprendi Tipo fuçando Vendo tutorial Tentando Quebrando a cara Entendeu E outras partes práticas também Questão de câmera De iluminação Quem acompanha o canal Desde o começo Viu que tipo Era Tadinha O negócio era Precário Entendeu E tudo no seu tempo Sabe Tudo não tinha como Comprar câmera Não tinha como Comprar iluminação Mas é isso que eu falo Eu poderia falar assim Ai Nossa não tem como Fazer um conteúdo Do jeitinho que eu quero Lógico que eu queria gravar Com uma câmera ótima Com uma iluminação ótima Isso é óbvio Entendeu Mas eu não tinha O que eu tinha era Aquela câmera E aquele abajurzinho Eu poderia olhar Para que ele desistiu Eu poderia falar Vai ser isso E um dia eu vou conseguir Comprar E fazer da maneira que eu quero E foi o que eu fiz Eu continuei Entendeu Então tipo assim É usar das dificuldades Para ser impulso Para você ir para frente Outra dificuldade Que eu tive Foi a questão De tipo Da noite para o dia Você ser uma pessoa Conhecida Entendeu Tipo Não Não estou achando Que eu sou Sei lá A Lady Gaga Não Mas enfim Uma pessoa conhecida Eu sou uma pessoa Muito tímida Pasme Eu sou muito Bicho do mato mesmo E muito reservada Muito na minha Assim sabe No meu cantinho Então tipo Quando começaram A falar da índia Índia gridoce Não sei o que Eu fiquei tipo Jesus Cristo Aí a questão Dos comentários Muita crítica Muita gente querendo Te ofender Muita gente querendo Te colocar para baixo Então isso Foi coisas que tipo Foram dificuldades E na real É até hoje Cara Eu não estou aqui Para pregar para você Que tipo Ai nada Me abala Porque não é isso Entendeu Mas eu tento focar Nas coisas boas E nas pessoas boas Lenda viva Lenda viva Gostei do nome Falou Te amo Te amo Qual o seu maior sonho Beijo Eu não sei O meu maior sonho Tenho vários Só uma menina muito sonhadora Mentira Não Meu maior sonho Tá Na real Tenho vários Sim Mas acho que com certeza O meu maior sonho Seria Conseguir dar uma condição De vida tranquila Para minha mãe E para minha avó Para elas tipo Viver bem Entendeu Não estou falando De ser assim Trilionário Uma condição de vida Ok Para poder viver tranquila E usufruir mais da vida Entendeu Era isso que eu Gostaria muito Se Deus quiser Irei alcançar Sushi Sushi não Shiusi Sushi A louca Shisui Shisui Acho que é isso Perguntou Vai ter fit com o Kanti Sim senhor Vai Esse ano Sai o fit com o Kanti Fiquem ligados L1P1 Perguntou Por que do cabelo Branco e preto Por que do cabelo Porque eu gosto Porque eu acho bonito Eu tenho esse cabelo Cara Eu tenho esse loiro no cabelo Tem acho que uns 9 anos Na real Ele começou Era na franja Por que que começou Agora eu vou explicar Eu vi esse loiro no cabelo Da Amy Winehouse Que eu sou louca Fissurada Apaixonada pela Amy E ela tinha Mas velho Era assim Dois fios que ela tinha Sabe De loirinha Na franja Meio que no topetinho dela Que ela usava aquele cabelo Para cima E eu falei Hum que lindo Quero né E aí eu fui lá e fiz A mesma mexinha Isso há mil anos atrás Cara Era isso aqui Só que aí eu comecei A me empolgar E eu ia no cabeleireiro E ele falava Nossa mas tá muito pouco Descolore mais E aí ela foi descolorindo 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 Até que a minha franja loira Ficou daqui até aqui É que eu não tenho foto Porque a foto tá no outro computador E o outro computador não tá comigo Senão eu mostrava O loiro ficou daqui até aqui Era a minha franja Toda Minha mãe me chamava de chimbinha Minha mãe né Pô super gente boa Mas eu amava Entendeu Eu achava o máximo Eu achava lindo Só que aí o que aconteceu Chegou um ponto Que meu cabelo Não tava aguentando mais Porque descolor E arregaça o cabelo Você pode notar Por esses cabelos aqui Aqui o loiro Aqui né Você pode notar Por esses cabelos aqui E aí chegou Depois de muitos anos Descolorindo Não tava aguentando mais Minha franja Aí eu falei Ok Não me rendo Passei o preto Na franja E descolori desse lado E mais anos e anos Se passaram Descolorindo agora O cabelo inteiro Não a franja Até que aconteceu A mesma coisa desse lado Meu cabelo falou Linda Chega Aí eu falei Ok Pintei de preto Descolorio esse agora Eu não sou obrigada Vamos lá Joaquim Carlos perguntou Você já batalhou Ou pensou em batalhar? Nunca batalhei cara Nem pensei em batalhar na real Assim Eu já brinquei Por exemplo Com a minha amiga A gente brinca Brincando assim Sabe Tentando Mas assim É muito difícil Eu admiro muito Pessoas que batalham Porque eu acho que assim Batalha são É duas coisas Na minha opinião Primeiro é um dom Eu acho que você tem que ter o dom E segunda é dedicação É treino Então na minha cabeça Você tem que ter o dom Cara E você tem que treinar E lógico aprimorar E aí você vai melhorando Mas primeiro você tem que ter o dom Mateus Constantino perguntou Qual MC que você mais gosta de ver rimar? Eu gostava do César De ver o César rimar Ele rima com muita força Eu curto muito Jaime Cunha perguntou Quem te apresentou o rap? Essa eu já respondi O rap e a música em geral Como que foi? E de que forma você escreve suas letras? Como assim? De que forma eu escrevo minhas letras? Cara, como eu escrevo minhas letras? Assim, geralmente Eu gosto muito de escrever em cima de um beat Porque eu acho que o beat Me inspira, entendeu? Mas também já escrevi música Sem ser em cima do beat Escrevi primeiro só a letra E depois encaixei ela no beat Mas eu prefiro escrever em cima do beat E como eu escrevo De que forma? É tipo assim É muito do momento Você pode escrever Eu escrevo coisas que eu tô sentindo Coisas que eu tô passando Coisas que eu vejo pessoas ao meu redor passar Às vezes, tipo Uma frase que você Quantas vezes, por exemplo Eu tava conversando com alguma amiga Algum amigo E eles falaram uma frase Que eu falei Cara, isso pode dar uma música E eu vou lá e tiro o print Eu vou lá e escrevo na minha agenda Essa semana mesmo Eu tava conversando com a minha mãe Minha mãe me mandou um áudio E ela falou uma frase pra mim Que na hora eu falei Velho, eu vou escrever uma música E eu vou encaixar essa frase Então, tipo, inspiração Tá aí o tempo inteiro Entendeu? Você só tem que estar, tipo Atento e aberto pra pegar E às vezes, tipo Em cima dessa uma frase Que ela me falou A música inteira se desenrola Entendeu? Tipo, é muito louco, cara Música é uma coisa muito louca É maravilhoso Tchau